Então agora nós vamos fechar as embalagens, por exemplo, de Halloween, certo? Ó, eu falei pra vocês que a gente poderia usar o saquinho, gente, isso aqui é tão baratinho, mas é tão baratinho. É aquele saquinho simples de pão, sabe? É muito simples, não é craft, é aquele mais em pão, tá? Tá? Antes de fazer isso, deixa eu dobrar aqui. Você tem perfurador aí na sua casa? Aí, o meu perfurador daqui, ele sumiu, mas eu tenho desse aqui, então eu vou fazer desse aqui mesmo, tá? Vamos ver se dá certo. Não ficou muito no meio, mas esse perfurador que eu tô usando aqui é o de EVA, mas se você tiver aquele que perfura só papel, tá bom, tá tudo certo, tá? Aí eu venho aqui, coloco, sei lá, um brigadeiro ou um coisinho desse aqui, né? Esse aqui? É, esse aqui, que tá fechadinho. Coloco no saquinho, tá? Ó, dou uma coisada aqui no fundo, só pra ele ficar em pézinho depois, tá? Fecho aqui. E aí, gente, eu comprei cetim laranjado, comprei cetim preto, mas eu também posso usar o quê? Barbante. Fernanda, eu não tenho dinheiro pra comprar cetim, não tenho dinheiro pra comprar sisal, então o que você pode usar? Você pode usar barbante. Se você quer usar uma coisa mais rústica, você pode usar também, ó, isso aqui é cordão de juta, tá? Barbante, ó, tudo coloridinho, da cor que você quiser, tá? Então eu venho aqui, ah, eu vou usar o morcego, porque aí eu vou usar a tag laranjada, né? Essa tag, gente, ela precisa ser perfurada também, tá? Então, cadê? Vou perfurar aqui, ou você perfura, se você não tem perfurador de EVA, o que você vai fazer? Você vai colar esse morcego, tá bom? Então vamos lá, ó, tenho aqui a minha fita de cetim. Gente, isso aqui vai ficar tão bonitinho! Ai, que coisa linda! Fala se isso aqui não é terapia. Não. Não é terapia, gente. A Cintia adora fazer isso aqui, mas eu... Eu sou mais bruta, sabe? Ô, gente, eu tô colocando aqui pro lugar errado, peraí. Vamos virar ele pra cá. Vai dar certo, vai. Isso aqui é as costas do saquinho, gente. Pera lá. Daqui a pouco eu viro pra vocês aí, só pra vocês verem, porque eu preciso enfiar o negócio aqui, tá? A fita. Ó. Tô falando? Vem aqui. Traz meu óculos, por favor. Pronto. Aqui tá a fita. Tá bom? A tagzinha. A tagzinha de Halloween. Veio, né? Ó. Dou um lacinho. Coloco a tagzinha aqui. Tá, ó. Se você for colocar o morcego, você pode colocar aqui antes. Porque ele é maior, ele vai ficar pendurado. Tá? Coloquei o morcego. Coloquei a tag. Gente, isso aqui pra loja que vende... Oh, meu Deus do céu, viu? Podia ter feito um dinheirinho, né? Podia ter pensado nisso. Antes. Vem aqui. Se vocês quiserem colocar o... A... Como chama, gente? A fita laranjada. Também vai ficar bonito. Acho que aqui até dá mais um contraste. Tá bom? Vocês podem, ó. Colocou aqui. E... Tá pronto. Aqui você só... Ajusta aqui pra ele ficar em pézinho. Uma questão de posição. Por quê? Porque ele é molinho. Ele não é igual o craft. Tá? Pronto. Esse aqui... Opção baratíssima, né, gente? Ó. Lembrancinha de aniversário. Vamos combinar, né? Esse aqui, Fernanda. Como é que a gente vai fazer? Vamos amarrar também. Lembra que eu falei pra vocês que tem que ser bem amarradinho, certo? Tá. Fernanda, aqui eu já tenho... Já tenho laranjado. Esse aqui pra lembrancinha de... De aniversário, gente, é muito massa. Tô aqui com a minha folha. Vou cortar uma tag aqui, só pra mostrar pra vocês com papel craft, que pode ser com qualquer papel que você quiser usar aí. Por quê? Porque a gente que faz, a gente imprime, tá? E aí, eu sempre coloco a bordinha, porque você pode usar com a borda ou sem a borda. Tá bom? Venho aqui, perfuro... Gente, vocês vão precisar de um perfurador, né? Porque senão, como é que vocês vão fazer o furo na tag? Se você quiser fazer furo. Tá? Se não quiser fazer o furinho, o que você pode fazer? Você pode colar. Com o quê? Fita dupla face. Fita dupla face é vida. Tá, ó. E eu já vou mostrar pra vocês como que fita dupla face é vida. Esse fio aqui, gente, é um cordão dourado. É super baratinho também. Super em conta. Tá, ó. Como já tem a bolachinha colorida, já tem o desenhinho no saquinho, já tem o guardanapo aqui, eu usei uma tag sem cor, né? Cor craft, tá? Então, tem aqui e pronto. Agora, eu vou embalar pra vocês. Ó. Gente, dourada é vida, né? Vamos combinar? Hã? Dourada é vida. Vamos simular aqui que você tem um kit, certo? O que que você pode fazer? Você pode... Ah, lava, viu, gente? Lava e coloca aí uma aranhinha aqui dentro. Entendeu? Pra criança receber em casa, tá? Você pode... Lembra que eu falei pra vocês da cola dupla... Ou cola quente ou fita dupla face. Ó. Isso aqui é uma fita dupla face. Ela cola de um lado e também cola do outro. Esse morcego aqui que eu tinha estragado ele... Quer ver, ó? Vamos ver se ele vai colar aqui. Quer ver... Ah, né, gente? Vai colar. Ó. Colei. Vamos colar bem aqui no cantinho. Tá? Você pode colar aqui. E depois... Você pode vir com uma fita... Laranjada. Né? Bem bonita. Fernanda, não tenho fita. Compra tule, gente. Ó. Vem aqui. Amarra e faz o seu laço. Eu acho que eu cortei muito pequenininha essa dupla. Ó. Até que deu certo. E faz o seu lacinho. Tá? Ficou bem curtinho, né, gente? Beleza. Então, aqui a gente não precisa de uma caixa. Tá certo? E tem... E tá falando sobre o Halloween também. Tá? Tchau.